salve galera bem vindo a mais um vídeo do canal aqui é o devasta estou aqui hoje com fliperama e controle arcade do modelo stick box do danilo ferreira danilo viu meu vídeo aqui no youtube entrou em contato comigo pelo whatsapp e solicitou um fliperama com essa arte eu já tinha terminado de fazer aqui para um cliente já tinha vendido já estava fazendo outro e já estou enviando para ele esse aqui no caso agora já é o dele é como você sabe tem vários sistemas pré-instalados essa versão dele utiliza um rastro de oripai 3 um cartão de 64gb classe 10 original e está aqui o fliperama dele e diferenciado é pessoal que já conhece aí sabe que o fliperama aqui é um fabrico além de ser um fliperama ele também serve como controle arcade para o playstation 4 com o fliperama aqui variado no playstation 3 e no pc então você vai jogar aí o flip fighter 5 aí você vai conseguir jogar normalmente só conectando o fliperama lá colocar dois players aqui e aí Bom, até aí, normal Qualquer friperão vai fazer isso aí Agora Vou poder fazer isso aqui Com ele funcionando Nem todos, né E aqui continua funcionando Sem perigo de Estragar nada Não tem nenhum perigo, não É só uma possibilidade a mais Inclusive o Danilo perguntou se fazia Porque Ele quer fazer aí na casa dele Quer ligar o Playstation 4 E aí Não tem nenhum perigo, não tem nenhum perigo Bom, deixa eu parar por aqui, deixa eu embalar agora, vocês já viram funcionando. Agradeço a pessoal ter acompanhado o meu canal, agradeço o Danilo pela compra, hein? A todos vocês, aquele abraço, valeu!